Bom dia a todos, cumprimento os senhores conselheiros, o senhor procurador do Ministério Público de Contas, o senhor procurador da Fazenda do Estado, o senhor secretário-diretor-geral, cumprimento a todos os presentes. Havendo número legal, eu declaro abertos os trabalhos da nona sessão ordinária deste Tribunal Pleno. Sobre a mesa, a ata da oitava sessão ordinária realizada no dia 1º de abril, que submeta a aprovação de vossas excelências. Se não houver objeções, vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada. Comunicados da Presidência. É com pesar que comunico a vossas excelências que estive no dia 3 no velório de Thomas Alckmin, levando nossos sentimentos ao governador Geraldo Alckmin e sua esposa, dona Lu Alckmin, nesse momento tão difícil. Roguemos a Deus que abençoe e conforte a família. Em 6 de abril, na segunda-feira, o médico e escritor brasileiro Augusto Cury proferiu nesse auditório a palestra A Importância da Inteligência Multifocal para a Qualidade de Vida. A palestra foi direcionada aos servidores da instituição. A exposição foi acompanhada ao vivo no auditório aqui no TCR, na capital, e transmitida em tempo real por meio de rede interna, intranet, para as 20 regionais no interior. Novamente, em nome dessa corte, eu agradeço a generosidade do doutor Augusto Cury em dispor de seu precioso tempo para nos presentear com seus conhecimentos e dividir conosco informações e experiências, que com certeza serão de muita utilidade para todos nós. No mesmo dia 6, recebemos a honrosa visita do presidente da Assembleia Legislativa, doutor Fernando Capês. Na ocasião, foram tratados assuntos institucionais. Atendendo o convite do presidente da Assembleia Legislativa, estive ontem, no dia 7, na reunião dos Colégios dos Líderes, para melhor explicar a importância da aprovação do projeto de lei número 45 de 2004, que trata do plano de cargos e salários dos nossos servidores deste tribunal. Essa presidência está empenhada na aprovação do mencionado projeto e dos demais projetos necessários à estruturação dessa corte de contas. Eu destaco também que foi publicado nessa data o comunicado SDG 15 de 2015, que cuida da implantação da sistemática de seletividade dos ajustes que serão analisados por esse tribunal, os quais serão selecionados por critérios previamente definidos. Tais critérios serão obtidos através do preenchimento compulsório pelos gestores, via sistema Aldesp. A primeira fase alcançará os contratos e atos jurídicos análogos no âmbitos no âmbito municipal. A medida entrará em vigor a partir de 4 de maio próximo. Por fim, destaco que amanhã estarei em Pirajuí, no segundo encontro do 19º ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais. Será uma alegria contar com a presença de vossas excelências. Esses são os comunicados da presidência. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, antes de dar início aos trabalhos do dia, a presidência indaga ao doutor representante do Ministério Público de Contas se requer vista ou deseja fazer sustentação oral em algum dos processos constantes da nossa pauta do dia. Excelência, não há interesse do Ministério Público de Contas, agradeço. Não havendo interesse do Ministério Público de Contas, passamos a nossa pauta sessão estadual. Iniciamos pelo item número 2, em que há pedido de sustentação oral. O item número 2 é um contrato entre a Sabesp e a empresa Agaplan. Eu convido o doutor Guilherme Amorim Campos da Silva para tomar parte da tribuna. Cumprimento o doutor Guilherme Amorim e passo a palavra ao conselheiro relator, doutor Sidney Beraldo. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor diretor-geral, senhores funcionários, senhores advogados, doutor Guilherme Amorim. O item 2 trata-se de ação de rescisão de julgado, proposta por Paulo Massato e Yoshimoto e José Luiz Salvador e Lorenzi, respectivamente. Então, diretor metropolitano de distribuição e superintendente da unidade de negócios da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, com fundamento no artigo 76.1 da Lei Complementar Estadual 709-93, contra acórdão prolatado no TC 44.759.026.7, por esse plenário, que negou o provimento a recursos ordinários e confirmou a decisão da Primeira Câmara, que julgou irregulares a tomada de preço e o contrato celebrado entre aquela companhia e Agaplan Planejamento e Projetos Limitada, objetivando a prestação de serviços de consultoria técnica, com aplicação de multa de 500 UFESPs a cada um dos responsáveis e, ora, autores da representação. A instrução é dividida. Esse é o breve relatório. Passamos a palavra, então, ao doutor Guilherme Amorim, para o prazo regimental de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Quero cumprimentar esse egrégio tribunal, cumprimentar a Vossa Excelência pela condição dos trabalhos, cumprimentar os eminentes conselheiros, eminente conselheiro relator, eminente representante do Ministério Público de Contas. O que nós objetivamos aqui, Excelências, é rescindir, evidentemente, o acórdão prolatado. Por violação ao disposto nos artigos 30, inciso 2º e parágrafos 1º e 2º e 46, parágrafo 1º da Lei 8666, de 1993, Excelências. Nós sustentamos que não houve contrariedade às súmulas, assim como sustentaram as instâncias técnicas por ocasião do julgamento do recurso ordinário e como sustentam agora as instâncias técnicas por ocasião da instrução da ação de rescisão de julgado. Naquela ocasião, ficou claro, Excelências, que os atestados exigidos para fins de habilitação não foram os mesmos pontuados na etapa destinada ao exame da qualificação técnica. E a avaliação técnica contemplou outros fatores, contemplou fatores mais amplos. E, na instrução, naquela ocasião, Excelências, nós pudemos demonstrar, e isso ficou evidente no resultado alcançado pela Sabesp com a contratação, que a competitividade ficou assegurada pelo edital levado a efeito naquela ocasião, a ampla publicidade levada a efeito pela Sabesp naquela ocasião, inclusive pelo edital publicado via website, também ficou demonstrada, e que se houve uma participação de poucas empresas, apesar de um amplo acesso ao edital, isso ficou cabalmente demonstrado e as instâncias técnicas se manifestaram nesse sentido naquela ocasião e voltam a se manifestar agora por ocasião da instrução da ação de rescisão de julgado, por uma característica própria do segmento de mercado, e não porque especificamente a forma como os atestados foram exigidos seja uma afronta direta às súmulas da Casa, ou o que seria pior, inclusive, é a Lei 8666, de 1993. Nós encontramos aqui uma jurisprudência dessa Casa de Contas, desse Tribunal de Contas, de V. Exª, Dr. Cidine Beraldo, que examinou questão similar a essa, idêntica, a que nós submetemos novamente ao exame desse Tribunal, que é o do TC 021-003-026-09, em que foi contratante o DR e o Consórcio Operação Especial de São Paulo. E eu destaco o seguinte trecho, se V. Exª me permitirem, do voto em que V. Exª afasta a ofensa à súmula número 22, dizendo o seguinte, é que, além das justificativas de defesa terem elucidado que os documentos exigidos não se confundem com os da fase habilitatória, o Egrégio Plenário já reconheceu que cláusulas e ditalícias semelhantes às analisadas não violaram o enunciado, e traz um precedente do TC 027-223-026-07, do Conselheiro Cláudio Ferraz de Alvarenga, sobre o tema, em que ele afirma o seguinte, conjugação que imaginou adequada à apuração da experiência do licitante. E, de outro lado, a lei admite que, na avaliação da proposta técnica, sejam apreciados aspectos de efeito retrospectivo, como os que considerem a capacitação e a experiência do proponente, não se satisfazendo somente com isso, todavia, pois que também contempla, e com maior ênfase, aspectos prospectivos, como os que dizem, com a qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia, organização, tecnologias, recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua execução. Nas circunstâncias, entretanto, o edital não fica simplesmente na pontuação da experiência técnica dos licitantes, lançando igualmente a atenção para o desejado conhecimento do problema, imprecedível plano de trabalho e a necessária equipe técnica. Forra-se de start, a meu ver, a censura à súmula 22 desta Corte. Exatamente o que aconteceu no caso que foi levado ao conhecimento de vossas excelências por ocasião do julgamento no recurso ordinário, que nós não logramos êxito naquela ocasião, e que agora submete-se na ação de rescisão de julgado. Exatamente a mesma questão, excelências. A unidade jurídica, a chefia da assessoria técnica, a procuradoria da fazenda estadual e a SDG manifestaram-se nesses termos por ocasião do julgamento do recurso ordinário. E agora, na ação de rescisão de julgado, voltam a se manifestar pela procedência da ação de rescisão de julgado. O que é importante nós observarmos aqui? As autoridades que pleiteiam a rescisão do julgado, elas celebraram o contrato. Como todos nós sabemos, elas participaram de um dos atos da licitação, de um dos atos administrativos, portanto, da configuração, da conformação, portanto, de algo que é complexo. E que ultima um dos objetivos centrais da contratação da Sabesp, que é o atingimento do interesse público. Naquela ocasião, vossas excelências reconheceram que não houve prejuízo, que o interesse da Sabesp foi atingido. E, mais importante ainda, não vislumbraram má fé dos agentes. Mas, ainda assim, e volto a apontar isso na ação de rescisão de julgado, houveram por bem, naquela ocasião, sancionar os agentes com a imposição de uma multa de 500 UFESPs. Daí porque a ação de rescisão de julgado volta a solicitar a reflexão de vossas excelências sobre o acerto dessa decisão. Porque há aí uma desproporcionalidade intrínseca nessa decisão. Então, é, portanto, também imperioso que se reconheça a desproporcionalidade da multa. Por quê? Em primeiro lugar, os recorrentes apenas homologaram o resultado da licitação e assinaram um contrato. Há, portanto, um distanciamento em relação aos atos praticados no transcorrer do certame. Isto a um plano. Em segundo plano, não há evidência, e isto é reafirmado, de que esses atos contrapuseram os interesses da companhia. A todo instante, aliás, há evidência em sentido contrário do que os atos contribuíram para que essa BESP atingisse os resultados que daquele ato se esperasse e daquele edital se esperasse. Logo, não é razoável penalizá-los. Pelo contrário, há que se reconhecer a legalidade dos atos praticados ao esteio, aliás, de uma jurisprudência da própria casa. Eu trago aqui uma lição do Ministério Público do Rio Grande do Sul, no livro Direito Administrativo Sancionador, do Fábio Medina Osório, que fala um pouco a respeito dessa questão da proporcionalidade. E aí eu peço o Vênia para me aventurar a falar um pouco na questão da expectativa dos agentes em relação a como se comportar perante a um órgão que os fiscaliza diuturnamente. Há uma missão que é prolatada pelo Tribunal de Contas do Estado, que é, inclusive, uma missão pedagógica. Essa missão pedagógica, por exemplo, que vem afirmada na obra O Tribunal e a Gestão Financeira dos Prefeitos, que está disponibilizada no site do Tribunal de Contas, é uma obra de fevereiro de 2012, ela está afirmada lá, entre aspas, esta casa não pode se esquivar de sua função pedagógica, que, muito embora não esteja constitucionalmente determinada, é sempre intuito dos que buscam sinceramente aperfeiçoar a máquina governamental, melhorando a oferta dos serviços à população. não poderíamos concordar mais, porque isto ultrapassa muito, ultrapassa muito, por exemplo, um primeiro aspecto que é sancionador e alinhava para aqueles que têm que prestar contas com o Tribunal de Contas e que, portanto, têm a todo tempo que trazer satisfações ao Tribunal de Contas, uma justa expectativa também do que esperar em relação ao Tribunal de Contas. E aqui, há, inclusive, um viés de uma certa perplexidade, porque não há, em nenhum momento, o apontamento de uma conduta ou culposa ou dolosa. Há o interesse público atendido. Há as instâncias técnicas afirmando pela, no caso do recurso ordinário, pela procedência, pelo provimento do recurso ordinário. Agora, se manifestando pela procedência da ação de rescisão de julgado. Ainda assim, eles foram sancionados com 500 UFESPs. Há, portanto, a instalação de uma certa insegurança jurídica, Excelências. Isso que eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências para a sensibilidade do que nós estamos enfrentando aqui. Daí porque julgamos pertinente trazer a lição de Fábio Osório Medina, entre aspas, a proporcionalidade, juntamente com o preceito da proibição do excesso, é resultante da essência dos direitos fundamentais e do caráter aberto dos sistemas jurídicos, que demandam processos decisórios repletos de ponderações e raciocínios fundamentados. Proíbem intervenções de necessárias e excessivas. É no plano dos valores racionalizados que a ideia de proporcionalidade assume funções progressistas, porém persistentes na construção de paradigmas civilizatórios em esfera moral, jurídica e filosófica, na obra Direito Administrativo Sancionador, de 2012, segunda edição, revista ampliada, da editora Revista dos Tribunais. E, apenas para que não fique sem a indicação aonde estariam essas menções favoráveis ao provimento da ação de rescisão de julgado, os pareceres da Procuradoria da Fazenda do Estado estão nas folhas 83 a 85, e do Procurador do Estado-Chefe, também está lançado, esse eu não anotei a página, mas também está lançado as folhas seguintes dos autos, excelências. Então, essas são as razões que nos levam a propugnar a vossas excelências por um exame que leve à procedência da ação de rescisão de julgado para que seja declarada a regularidade da contratação, ou se assim não entenderem vossas excelências, para que haja uma proporcionalidade em relação ao exame da conduta e à sanção que foi dispensada aos agentes que apenas celebraram o contrato como resultado de um ato administrativo complexo. complexo, me perdoem. E, portanto, na falta de qualquer evidência no desiderato expresso de desrespeitar essa corte, não podem ser apenados com uma sanção de 500 UFESPs. Eu agradeço a atenção de vossas excelências pela paciência com que me ouviram e peço, portanto, a procedência da ação de rescisão de julgado. Muito obrigado pela atenção com que me ouviram. Nós agradecemos e parabenizamos, vossa excelência, doutor Guilherme Mourinho. Nesse item também, a pedido de sustentação oral do procurador do Ministério Público de Contas, eu passo a palavra ao doutor Rafael Demarque. Excelência, o Ministério Público, aqui atuando como fiscal da lei, apenas gostaria de ressaltar um ponto do processo, que é a análise do conhecimento da ação rescisória aqui no caso. Porque, no caso, como já foi apontado pela assessoria técnica jurídica, a ação rescisória buscou fundamento no artigo 76, inciso 1º, que seria decisão proferida contra a literal disposição da lei. E, a nosso ver, não foi demonstrado isso no caso. Então, a segurança jurídica que demandaria aqui seria manter a decisão já transitada em julgado dessa corte. Apenas esse ponto. Então, o Ministério Público se manifesta pelo não conhecimento da ação. Retorno, passo a palavra ao conselheiro relator. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o ilustre advogado, o doutor Guilherme Amorim Campos, também a manifestação do doutor Rafael, nosso procurador-geral, para analisar melhor os argumentos aqui trazidos, eu retiro de pauta. O processo, então, fica retirado de pauta. Passamos a nossa sequência normal da sessão. Passo a palavra ao conselheiro Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento a vossa excelência, os eminentes conselheiros, eminentes procuradores e a todos os presentes. O item 1 cuida de recurso ordinário interposto contra o acordo que julgou irregulares as contas do exercício de 2004 da SUTACO, Superintendência de Trabalho Artesanal das Comunidades, aplicando a cada um dos responsáveis pena de multa de 500 UFESPs. São recorrentes os ex-superintendentes apenados. A instrução é pelo não provimento, consignando, entretanto, tanto o SDG como o PFE, a possibilidade de redução ou exclusão da sanção pecuniária imposta. Preliminar, conheço dos recursos. Em discussão, votação conhecido. Há um aspecto que eu acho que pode ser afastado quanto a fundamento de decisão. A SUTACO apresentou um déficit na execução orçamentária, resultados negativos importantes, só que tudo isso aconteceu porque o ente patrocinador simplesmente não repassou os recursos. Depende do Tesouro, o Tesouro não repassou, os resultados teriam que ser deficitários. Porém, isso não salva o destino das contas, porque há outras irregularidades, estas, sim, ligadas diretamente à responsabilidade e à atividade dos administradores, que não podem ser superadas. Há distorções contábeis, lançamentos impróprios, conciliação financeira inadequada, desencontro entre os elementos inseridos no Ciafem e aqueles franqueados nos documentos da superintendência, o que compromete a confiabilidade do próprio balanço. Há, inclusive, confissão de que as contas bancárias, na época, não contavam com a competente contabilização. Isto, ao lado de outros aspectos formais, me leva a não dar provimento quanto ao mérito ao recurso, afastando, entretanto, das razões de decidir, a questão do déficit orçamentário. Quanto à multa, ela me parece dimensionada em um patamar muito superior àquilo que se encontra nos autos e à própria dimensão dos recursos em apreciação. Eu, nesse sentido, dou provimento aos recursos parcialmente para reduzi-la a 160 féspedes para cada um dos apenados. Pelo provimento parcial, eu voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 2 já foi relatado. Para relatar o item 3, a palavra do conselheiro substituto, Márcio Martins de Camargo. Cumprimento, senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do MPC, senhor procurador-chefe da PFE, senhor diretor-geral, demais presentes. Senhora presidente, houve uma falha processual nossa aqui no item 3, eu tenho que retirar de pauta para vista da PFE. Então, fica retirado de pauta o item 3. Com isso, encerramos a nossa sessão estadual. Eu agradeço a presença e participação do doutor Luiz Menezes Neto, procurador-chefe da Procuradoria da Fazenda do Estado. Passamos, então, à nossa sessão municipal, análise dos exames prévios de edital. Com a palavra, o nosso conselheiro decano, conselheiro Antônio Rocha Cittadini. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe do Ministério Público de Contas, procurador-chefe da Fazenda, que já foi, então, cumprimento também. E vamos aos nossos exames prévios municipais. Prefeitura de Badibacite, São Caetano e Várzea Paulista. Recebi impugnação, foi suspenso e submeto a referendo de vossa excelência. Em discussão, votação, referendado. Agora, impugnação duas aqui. Casam Comércio e Marina Roberto Faustina. A Prefeitura é de Orlândia. Disponibilizei a íntegra, passo ao voto, disponibilizei o relatório, passo ao voto, que acolhe a instrução, considera parcialmente procedente a impugnação, devendo a Prefeitura retificar o edital na questão de divisibilidade do objeto dos lotes, a discriminação dos produtos, os itens dos produtos, e as amostras, com signo por oportuno, ou recomendação para que, ao retificar os pontos apontados no corpo do voto, procure eliminar eventuais outras divergências que existam. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora é a Prefeitura de Campinas. Impugnação da Senal Construções e Lumitec. Construtora, Thais Petinelli Fernandes, da OAB. Os serviços aqui são para operacionais de parque de iluminação pública. As exigências contidas de conhecimento técnico, profissional, e em execução de obras de iluminação pública, a LED, alimentada por meio de energia solar, entendo que o edital deve ser retificado para permitir a prova de aptidão técnica em serviços similares, visando a ampliação do objeto. A tecnologia iluminária de LED para iluminação pública é nova, e certamente são poucas as empresas que atuam e possuem de atestado referente a essa capacitação. As exigências de qualificação técnica comprovam a experiência anterior em atividade específica de execução de serviços de iluminação ornamental em praças, prédios públicos e monumentos. E, ao ver, afronta a súmula 30, carecendo o edital de retificação. Portanto, sou pela procedência parcial, acompanho a casa, sou pela procedência parcial da representação para retificar nos pontos indicados no corpo do voto. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Agora é pirapozinha. Impugnação de Celso da Silva Custódio. Trata-se de contratação da cobertura em estrutura metálica da arquibancada do estádio municipal. Vai virar uma arena. A instrução não deixa dúvida a propósito da procedência da representação. Jurisprudência do tribunal, se diz que a data base dotada em procedimento, deve respeitar o interregno dos seis meses como forma de evitar reajustes indevidos. Exigência de apresentação da cidade operacional, carte, quantitativos mínimos, também a matéria é corriqueira. Julgo, acompanho a casa, julgo procedente, apresente a representação, determinando a origem que promova as correções apontadas no corpo do voto. Em discussão, votação, aprovado. Olha, agora é o Martinópolis. Impugnação de AF Locadora e Fabiano Sanches de Almeida. A contratação é para serviço de transporte de alunos. Disponibilizei o relatório, passo ao voto, é procedente a representação da AF Locadora, tendo a prefeitura de retificar nos itens apontados. Quanto a feita por Fabiano Sanches de Almeida, se mostra improcedente em todos os itens. Portanto, é parcialmente procedente, é procedente apenas uma e improcedente a de Fabiano Sanches. imaginei que o voto fosse continuar, mas acabou subitamente. O voto está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora o conselheiro Renato Martins Costa. Morte súbita. No TC 2114, representação contra pregão presencial da prefeitura de Caraguatatuba, peço referendo para os atos praticados, senhora presidente. Em discussão, votação, referendado. No TC 2135, representação contra pregão presencial da prefeitura de Cosmópolis, eu voto no sentido do deferimento, deliminar e processamento da inicial sobre o rito de exame prévio de edital. Em discussão, votação, acolhida a proposta. E o TC 1522, é a representação contra o pregão presencial 3, 2015, da prefeitura de Americana, tendo por objeto o registro de preços de produtos hortifruti grangeiros. As manifestações de mérito de ATJ e SDG são no sentido da procedência parcial, Ministério Público pela procedência integral. Encaminhei relatório e voto e passo à conclusão que acompanha as posições de assessoria chefe e SDG pela procedência parcial, determinando que a prefeitura segregue o objeto em lotes de produtos afins e da mesma natureza, nos termos da fundamentação, sem prejuízo de recomendar a adequação do edital à Lei Complementar 123, com a nova redação dada pela Lei Complementar 147, de 2014. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora, o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Sra. Presidente, Srs. Conselheiros, Srs. Procurador de Contas, Srs. Diretor-Geral, Srs. Funcionários, advogados, submetam a referência do plenário decisão de paralisação do pregão presidencial promovido pela prefeitura de Bertioga, objetivando a contratação de manutenção preventiva e corretiva do sistema de limitação pública do município. Peço referência. Em discussão, votação, referendado. Agora, Sra. Presidente, para julgamento, representação formulada em conta de tal de pregão presidencial da prefeitura de Santa Adélia, visando o registro de preço para a aquisição de tiras de glicemia, conforme o relatório e voto previamente disponibilizado a vossas excelências, eu dou procedência à representação detrimida da prefeitura de Santa Adélia que promove a identificação das especificações do objeto de maneira que exclua disposições que configura a escolha da marca. É o voto. Voto que está em discussão. Votação, aprovado. Agora, para julgamento, representação formulada contra o edital do pregão presidencial da prefeitura de Hortolândia que tem por objeto registro de preço para aquisição de balanços, carrosséis, gangoas, para playgrounds. Conforme o relatório e voto previamente disponibilizado a vossas excelências, eu dou procedência à representação detrimida da prefeitura de Hortolândia que promove a identificação do edital de forma que estabeleça prazo razoável para que as vencedoras apresentem os laudes que atestem a conformidade dos produtos à norma da BTN. da ABNT. É o voto. Que está em discussão. Votação, aprovado. O item 3, eu retiro com retorno ao gabinete. É regimental. Passo a palavra agora ao conselheiro Cid Neberaldo. Trago para referendo os TCs 20, 23, 20, 36, 20, 45, 20, 58, 15, que tratam de despacho por meio dos quais solicitei para exame cópia dos editais. do pregão 41, 15, do pregão 41, 15, da prefeitura de Itápolis, que tem por finalidade a contratação de empresa para desenvolvimento, elaboração, implementação e licença de uso de sistema informatizado de administração tributária. E tomada de preços, o 1, 15, da prefeitura de Estrela do Norte, com a finalidade de contratar sociedade de advogados para prestação de serviços jurídicos. e o pregão 14, 15, da prefeitura de Ibiúna, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Em discussão, votação, referendado. Comunico, vossas excelências, que declarei extinto o TC 116, 17, 15, sem julgamento de mérito da prefeitura de Santa Gertrudes, em virtude da revogação do edital do pregão, 01, 15, cujo objeto era o fornecimento de toda a infraestrutura para a realização da festa do peão. O plenário toma conhecimento do arquivamento. Para julgamento, o TC 950, 15, que trata de pregão 01, 15, da prefeitura de Tararé, que tem por finalidade a aquisição de materiais de limpeza. Conforme o relatório e votos já encaminhados, considero como com a instrução, parcialmente procedentes às impugnações, devendo a administração incluir no edital como prova de habilitação jurídica a exigência de licença e de autorização de funcionamento das empresas legalmente obrigadas, setuando aquelas cuja atividade sejam a comercialização de produtos classificados como cosméticos e saneantes domissanitários. É como voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a palavra agora ao conselheiro substituto, Sany Burman. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sr. Procurador, Srs. Contas e demais presentes, trago para referendo medidas adotadas liminarmente de suspensão de certames realizados pela Prefeitura de Indaiatuba e de Sorocaba. Peço referendo. Em discussão, votação, referenda. Agora trago representações propostas pelas empresas Método ABC e Casam Comércio em face do edital de pregão presencial 73 de 2015, pelo qual a Prefeitura de Marília intenta registro de preços preventou a aquisição de kits de materiais escolares e a abertura está prevista para depois de amanhã. A empresa Método ABC inicia com a informação de que o edital em tela constitui-se reedição do pregão presencial 14 desse ano, que foi objeto de representação já tratada, extinta sem exame de mérito em função da anulação do certame. A seguir, a empresa manifesta em conformismo com a eventual contrariedade ao artigo 48, inciso 3º da Lei Complementar 123 de 2006, que impõe estabelecimento de cota de até 25% para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Também protesta contra a alteração feita nas especificações de uma série de itens do edital. Menciona, por fim, que a dificuldade já exposta acresce o fato do critério de julgamento de menor preço por lote ter excluído da competição o teu potencial de excluir da competição qualquer interessado que não disponha de qualquer dos itens componentes de cada conjunto. Refere ainda ter ocorrido elevação nos critérios de qualificação econômica entre uma e outra versão do instrumento convocatório, o que militaria em desfavor da participação de empresas de menor porte. Já a segunda representante, Kazan Comércio, contesta a reunião do objeto em lotes compostos por itens de natureza distinta, papelaria, agendas personalizadas, pastas personalizadas, etc., que, segundo entende, restringiria a competitividade e dificultaria a obtenção da proposta mais vantajosa. Destaca que em um dos itens do edital haveria especificação também detalhada em medidas especiais remetendo a sua feitura por encomenda o que, em conjunto com a exigência de dispor de certificado pelo Inmetro, induziria uma restrição quase que insuperável à participação, ainda mais se considerarmos o critério de julgamento por lote. Por fim, manifesta inconformismo quanto à forma de comprovação da boa situação financeira. Esse é o relatório. Passo ao voto. Verifico, de fato, a existência de exposições que aparentam contrariar expressa o mandamento legal com potencial para restringir a participação e competitividade do certame. Portanto, tendo em vista que a abertura do certame está aprazada para o próximo dia 10, voto por sua suspensão com fixação de prazo regimental para que o responsável presente a documentação e querendo também suas justificativas. Pela suspensão, eu voto que está em discussão, em votação, aprovada a suspensão. Agora, por fim, a empresa integral projetos IDP Barros Pavimentação, representação em face digital de concorrência pública 10 de 2014, lançada pelo Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto, SEMAI, de São José do Rio Preto, para a contratação de empresa para a construção de interceptadores numa série de trechos, com abertura já prevista anteriormente para fevereiro. Os peticionários, naquela ocasião, limitaram seu inconformismo ao índice de endividamento total fixado no instrumento convocatório a admitir tão somente resultados iguais ou inferiores a 0,33. Para os referidos representantes, tal índice seria ilegal, excessivo e injustificável tecnicamente. Por ter sido identificada a possível afronta à jurisprudência da casa, foi determinada na ocasião a sustação do procedimento, razões e documentos foram juntados e os órgãos técnicos da casa após sua análise divergiram. A TJ entende que o patamar de endividamento hora analisado 0,33 em relação à construção civil seria excessivamente restritivo. MPC na esteira da manifestação de ATJ também entende procedente as impugnações quanto a esse aspecto. Por outro lado, SDG considera admissível o índice de endividamento total fixado no texto convocatório tendo em vista que mais da metade das empresas consultadas pela assessoria técnica atenderia à imposição. Para SDG as representações não apresentaram qualquer elemento probatório no sentido da exorbitância do quanto solicitado no edital que, em princípio, encontraria-se dentro dos patamares considerados razoáveis por esse tribunal. Passo ao voto. Inicialmente, comunico para referendo as medidas adotadas pelo então conselheiro Edgar Camargo Rodrigues de suspensão. Quanto ao mérito em que pesem os responsáveis, os respeitáveis pronunciamentos de ATJ e Ministério Público, meu voto deles diverge. Ao meu ver, tem razão SDG para quem as empresas representantes apresentam argumentos genéricos que não se fazem acompanhar de qualquer elemento probatório no sentido da exorbitância quanto solicitado no edital, que, em princípio, está dentro dos patamares considerados razoáveis por essa casa, que seria entre 0,30 e 0,50. Não identifico evidência de que o índice de endividamento fixado em 0,33 configure flagrante ilegalidade capaz de comprometer a competitividade do torneio. Ao contrário, documentos trazidos pela representada demonstram que, até a paralisação do certame, até a data daquela paralisação, sete empresas já teriam realizado visita técnica e, além disso, pequena e breve amostra das empresas do setor feita por ATJ teria revelado que 16 delas, dessas empresas, teriam condições de aderir ao processo seletivo público, considerando o expressivo número de sociedades desse segmento da economia, portanto, razoável supor que inúmeros outros potenciais interessados reunirão condições de atender ao rigor do texto convocatório. Portanto, voto pela improcedência das impugnações formuladas, permitindo ao SEMAI de São José do Rio Preto, se assim o desejar, a retomada da concorrência 10 de 2014. Proponho, todavia, a conversão da matéria em representação. É o voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora o conselheiro substituto, Márcio Martins de Camargo. Trago para julgamento o TC 169315. Em exame, representação formulada por Patrícia Jorge, contra o edital lançado pela Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, objetivando o registro de preços para eventual contratação de serviços de locação de máquinas e equipamentos de moto, mecanização e terraplanagem, com os respectivos profissionais para operação. A representante se insurgiu contra a aglutinação indevida de equipamentos, indefinição da parcela mínima a ser comprovada pelo atestado de experiência anterior, exigências de apresentação de documentos não previstos na lei de licitações, excesso de especificações técnicas nos itens a ser alocados e previsão de vistoria técnica pela Prefeitura a ser feita dois dias após a adjudicação para emissão de laudo de conformidade dos bens. A Prefeitura trouxe aos autos suas justificativas. O Ministério Público de Contas pronunciou-se pela anulação do certame em razão do descabimento da adoção do registro de preço posto se tratar de serviços contínuos e rotineiros da administração. Pronunciou-se também pela irregularidade da aglutinação de 19 veículos pesados, máquinas e equipamentos agrícolas e da exiguidade do prazo de dois dias após a adjudicação para emissão de laudo de conformidade da Prefeitura. É o relatório. A meu ver, não há a alegada aglutinação indevida de equipamentos. Pá carregadeira, moto niveladora, escavadeira, caminhão-truque, trator e equipamento de hidrojato, trata-se a toda evidência de equipamentos voltados a uma mesma atividade, qual seja a de manutenção de vias e terraplanagem. Igualmente improcedente à crítica dirigida às especificações técnicas do objeto, as quais não se referem a marcas, mas às especificações usuais do mercado. Também não merece guarida, a princípio, a insurgência relativa à indefinição de parcela mínima a ser comprovada pelo atestado de experiência anterior. Trata-se de medida que privilegia a competitividade, permitindo que a empresa interessada comprove, no caso concreto, o fornecimento de apenas um dos itens previstos no memorial descritivo. Da mesma forma, a adoção do sistema de registro de preços parece, a princípio, adequada ao presente caso. Parte-se do pressuposto de que a Prefeitura, ao optar pelo sistema de registro de preços no presente caso, considerou o aspecto da economia de escala e da imprevisibilidade. E, por essa razão, a imprevisibilidade parece-me incoerente a previsão de vistoria técnica para a emissão de laudo de conformidade dos bens a serem fornecidos logo após a adjudicação. Como disse o Ministério Público de Contas, a referida exigência impõe às empresas o dever velado de possuírem referidos bens desde a licitação, sendo incerto o seu efetivo uso pela administração, justamente por se tratar de uma ata de registro de preços. Finalmente, afasta as insurgências relativas à apresentação de certidões fiscais negativas, pois o edital expressamente admitiu como válidas as positivas com efeitos negativos. Ante o exposto, volto pela procedência parcial da representação para que se determine a Prefeitura caso decida prosseguir com o certame, que retifique o edital para transferir a realização de vistoria e a emissão do laudo de conformidade relativa aos equipamentos a serem oferecidos para o momento em que estes sejam requisitados pela Prefeitura. Realize revisão atenta do instrumento convocatório e de seus anexos de modo a adequá-los a este voto e publique novo edital com a reabertura do correspondente prazo legal. É como voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 1759.15. Trata-se de agravo interposto por Águia Negócios e Participações Limitada em fácil despacho pelo qual determinei o arquivamento sem apreciação de mérito de representação por ela intentada contra o edital de tomada de presas nº 1, 2015 da Prefeitura Municipal de Cesário Lange, cujo objeto é a contratação de empresas especializadas para a realização da festa de peão de boiadeiro no período de 30 de abril a 3 de maio de 2015, em comemoração ao 56º aniversário de emancipação política e administrativa do município. A recorrente repisou os termos de sua representação, tendo alegado em breve síntese que o edital exige a apresentação de documentos não previstos pela Lei 866693, que o edital indica no seu item 40 do Nexo I algumas opções de artistas para que sejam escolhidas e contratados para shows, que o edital não é claro o suficiente a respeito da obrigação de a contratada disponibilizar entrada franca nos dias 1 e 3 de maio, o que pode causar um possível prejuízo contábil. Ao final, reiterou o pedido de suspensão da licitação e retificação do edital nos pontos impugnados. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento. É o relatório. Em preliminar, conheço do agravo. Conhecido. No mérito, ainda em preliminar, documentos obtidos em diligência da assessoria de gabinete demonstraram que já foi ultimada a sessão do recebimento dos envelopes de habilitação e de proposta, tendo havido julgamento da habilitação, o que faz operar a perda do objeto do pedido de suspensão cautelar. Quanto ao mérito, propriamente, ratificamos nosso entendimento de que não há ilegalidade na exigência documental. A escolha de artistas é discricionária e as dúvidas quanto aos dias de gratuidade poderiam ser esclarecidas mediante pedido formulado à Prefeitura. Entretanto, à vista das questões suscitadas pelo Ministério Público de Contas quanto ao modelo de repartição de custos para o financiamento do evento e quanto à correção do emprego das receitas nos vários itens envolvidos naquele evento, entendo ser o caso de converter a presente matéria em representação de rito ordinário. Ante o exposto, eu voto pelo provimento parcial do agravo, reformando-se o despacho recorrido para o fim de converter a presente matéria em representação de rito ordinário nos termos do artigo 214 do regimento interno deste tribunal, para que seja monitorada a execução do contrato especialmente nos pontos levantados pelo Ministério Público de Contas, bem como avaliado no caso concreto o procedimento licitatório. É o voto. pela conversão do exame prévio em representação ao voto que está em discussão em votação aprovado. Encerramos, então, a análise do exame prévio de edital. Passamos, então, a nossa sessão ordinária para relatar os itens 4 a 9. A palavra retorna ao conselheiro decano, doutor Antônio Roque, Cittadini. Sra. Presidente, o item 4, o retiro de pauta com reinclusão automática na próxima sessão. É regimental. Também, o item 5 e 6, retiro de pauta com a reinclusão automática para a próxima sessão. E o item 7 e 8, eu retiro e retorno ao gabinete. Perfeitamente. 7 e 8. E relato o item 9, que deixo só para relatar o item 9, dada a complexidade do tema. Trata-se de recurso ordinário interposto por Marco Aurélio Bertaoli, prefeito de Mogi das Cruzes, e pela município de Mogi das Cruzes, contra a corda da segunda câmara, que julgou irregular dispensa e contrato. Foi aplicado multa de 200 do FESP ao prefeito da época, Marco Aurélio Bertaoli. Bertaoli. Olha, mas eu acho que, dado o meu conhecimento um pouco de italiano, eu acho que isso aqui, bom, tudo bem, vai. Fica, pode ser do norte, do sul, lá a pronúncia, é tudo diferente. Esse processo constou da pauta do plenário de 18 de março, oportunidade em que o recurso foi conhecido. Na apreciação do mérito da matéria, entendi afastado os motivos que o julgamento irregular, que pesou sobre a emergência, e votei pelo provimento do presente recurso, considerando o regular, em consequência, cancelando a multa. Na oportunidade, o eminente conselheiro Sidney Stanilaus Beraldo pediu o vice dos autos a qual passa a palavra, mantendo o voto por mim proferido. Com a palavra, o conselheiro Sidney Beraldo. Eu vou acompanhar o relator. Continua em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora, o conselheiro Renato Martins Costa. Tem dez. É recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares licitação e contrato da Prefeitura de Santana do Parnaíba e FL Exata na construção de um colégio municipal. Recorrentes os ex-prefeitos. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Srs. conselheiros, eu vou discordar da instrução. Pela releitura do instrumento convocatório e na esteira das razões recursais, verifico que o memorial descritivo contemplou a expressão referência ao lado de cada material, permitindo assumir que as características estabelecidas realmente serviram apenas como parâmetro de qualidade. Ademais, e conforme documentação apresentada em grau recursal, observo que as propostas comerciais não se prenderam as marcas referenciadas no edital. Tal conclusão é corroborada pela leitura dos demais elementos constantes dos autos, como o modelo de proposta comercial e a planilha de quantitativos estimados, nos quais não há qualquer indicação de marca ou modelo. Se, por um lado, essas constatações reforçam a tese dos apelantes, de outro, servem para afastar a ideia de eventual prejuízo à igualdade de oportunidades, na medida em que não se confirmou a preferência coibida pelo párrafo 5º do artigo 7º da Lei 8666. Nessa conformidade, não subsistindo a única falha apontada no julgado recorrido, eu voto pelo provimento. Pelo provimento, eu voto que está em discussão, em votação, aprovado. E tem 11, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares as contas de 2010 da Câmara no Expo de Paraguaçu paulista, condenando a presidente da Câmara a ressarcir valores impugnados e aplicando multa. Recorre a ex-presidente da edilidade. A instrução dividiu-se. Assessoria de ATJ, chefe SDG, pelo provimento, MPC, pelo improvimento. Preliminar, conheço. Em discussão, votação, conhecido. A decisão que julgou irregulares as contas decorreu de valores despendidos com contratações, dois contratos especificamente, que perfizeram um montante de R$ 13.200,00. Daí, a condenação da responsável à sua devolução. A recorrente reconheceu as irregularidades apontadas e, em atendimento à determinação, providenciou o depósito da totalidade da quantia impugnada com a devida correção. Mais do que o recolhimento da importância devida, poder ser considerado reconhecimento da glosa efetuada e o que levou à irregularidade das contas, tenho que a devolução das quantias corrigidas ao erário representam resolução de pendência superável em fase recursal, demonstrando a intenção do administrador de ter suas contas aprovadas, comportamento que converge para com a função pedagógica exercida por esse tribunal, reintegrando a situação favorável antes afastada. O erário foi ressarcido, no entanto, tão importante quanto é a Câmara Municipal não reincidir nas práticas que conduziram a sua condenação na decisão de primeiro grau. Assim, mantidas as ressalvas, recomendações e determinações, eu voto pelo provimento do recurso. Pelo provimento, eu voto que está em discussão, em votação, aprovado. 12. Recurso ordinário interposto contra o acordo que julgou irregulares dispensas de licitação e contrato entre a Prefeitura de Macatuba e a nossa Caixa, serviços de folha de pagamento. A oportunidade aplicou-se multa ao responsável. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, votação, conhecido. A matéria é recorrente neste plenário, onde está constituída a maioria no sentido da irregularidade. irregularidade. Entretanto, a simples existência de dois votos neste plenário, dos eminentes conselheiros Antônio Roque Cittadini, Cidne e Iberaldo, que reconhecem a possibilidade jurídica da contratação, me leva a propor o cancelamento da multa, mantendo-se a irregularidade. Pelo provimento parcial com cancelamento da multa, voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 13. Recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares pregão e contrata, Prefeitura de São Sebastião, um laboratório, serviço de análises clínicas, recorrente o ex-prefeito. Matéria foi reprovada em função da utilização de sorteio como critério de julgamento, sem previsão na norma ou no edital. Isso porque, fixado o patamar mínimo de 0% de acréscimo sob a tabela SUS, as duas propostas comerciais terminaram empatadas ao fim da fase de lances do pregão. Instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, votação, conhecido. O critério de julgamento não tem amparo na legislação de regência e estipulação de preço mínimo também não encontra fundamento legal e depois encontra a própria finalidade da licitação. Voto pelo desprovimento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. com a palavra agora o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Sra. Presidente, Srs. Conselheiros, agora em barro de declaração, oposto por impar santo em fase de decisão que negou o provimento da recurso ordinário contra julgamento e irregularidade de licitação, contrato firmado pelo Prefeitura de Santo André com a unembargante. Os pressupostos são atendidos com êxito dos embargos. Conhecido. No mérito, não há omissão, obscuridade nem contradição. o voto pela rejeição do desembargo da declaração. Em discussão, votação, aprovado. Agora, também em barro de declaração, oposto por Srs. Valdomiro Alves Filho, prefeito, em fase de decisão que negou o provimento pelo reexame e manteve o julgamento da Coríntia da Primeira Câmara que emitiu para ser desfavorável as condições da Prefeitura do Ministério de Pracinha. Ministério Público de Contas, posicionado pelo conhecimento e não provimento dos embargos. É o relatório em primeiro com êxito dos embargos. Em discussão, votação conhecido. Mas o mérito não merece acolhimento. Não há nenhuma omissão, nem bisquenidade, nem contradição a ser corrigida. O voto pela rejeição dos embargos. Em discussão, votação, aprovado. Recurso ordinário do item 16, interposta para a decisão que considerou irregular a dispensa de licitação e contrato de distritos industriais e gerenciadores do transporte coletivo de Franca e a Prefeitura de Franca. A Soria Técnica, chefe da ATJ, STG, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso, pois os atos praticados afrontam a norma legal no artigo 3º da Lei 6.3305 e artigo 41 do Instituto Social do DINFRA. É o relatório. Em preliminar, conheço o recurso. Conheci-los. No mérito, deve ser mantida a decisão recorrida, pois, a despeito das decisões das alegações da recorrente, o procedimento não foi demonstrado vantajoso para o município, conforme apresentaram em voto, disponibilizaram previamente as vossas excelências. Assim, também entende o corpo técnico entende o corpo técnico dessa casa. A Soria Técnico, a Soria Técnico, a STG, caminha no mesmo sentido. Portanto, eu voto pelo não provimento do recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida por seus próprios juízes e fundamentos. Ao voto. Que está em discussão. Votação. Aprovado. O item 17, eu tiro de pauta com o retorno ao gabinete. É regimental. O item 18, recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou irregular a licitação encontrada da prefeitura de Pradópolos e a cooperativa de trabalho médio Ribeirão Preto para a prestação do serviço médico no Centro Médico Municipal da Unidade Básica de Saúde. Para a Soria Técnico, VDTJ e SDG, as irregularidades questionadas não foram desconstituídas e manifestas pelo conhecimento e não provimento do recurso. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, as alegações do ex-prefeito de criação de propriedade e de natureza meramente formal não prevalecem. Não estão suplantadas as irregularidades que fundamentam a decisão como falta de adequado parâmetro de preço, ofensa à Sâmula 25 do Tribunal, previsão de reajuste em desacordo com o artigo 28 da Lei 90, 96 e 95 em desrespeito à periodicidade anual, bem como edital, não foi publicado em geral de grande circulação do Estado em prejuízo à ampla competitividade. Portanto, acordo de uma administração unânime da Secretaria Técnica de VDTJ, STG e não do provimento de recurso ordinário. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 19, retiro com retorno ao gabinete. É regimental. Passo a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo. Item 20, trata-se de recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Campinas contra acordo da 2ª Câmara, que julgou regulares a inexigibilidade de licitação e o contrato celebrado entre aquela Prefeitura e a empresa MPC Informática S.A., objetivando a prestação de serviços de consultoria, suporte técnico remoto em loco, desenvolvimento, manutenção evolutiva e corretiva e de serviços de suporte operacional do Ciafem, junto à Secretaria Municipal de Finanças. A instrução é desfavorável. Relatório e voto disponibilizados em preliminar para expostos em termos voto pelo conhecimento. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, a recorrente não conseguiu comprovar a exclusividade da contratada para a prestação de serviços e, por óbvio, não demonstrou a inviabilidade de competição a justificar a contratação direta com o fulcro no artigo 25 caput da lei 866693. Além disso, os próprios autos indicam a existência de outras empresas credenciadas pelo CERPRO, desenvolvedor do Ciafem, visando facilitar a sua implantação nas diversas unidades federativas do Brasil. Ante o exposto, acolho as manifestações da assessoria técnica e SDG e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão hostilizada. Em discussão, votação aprovada. O item 21, eu retiro de pauta. É regimental. Continua com a palavra. O item 22, em exame, recurso ordinário interposto por Hernani Bilotti Primazi, prefeito de São Sebastião contra o acordo da primeira câmara que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de São Sebastião, a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil Arco Uiris, com determinação para a suspensão de novos repasses até que regularizada a situação perante este tribunal. A instrução é desfavorável, relatório e voto disponibilizados, em preliminar, pressuposto em termos voto pelo conhecimento. Em discussão, votação conhecida. No mérito, as razões recursais reiteraram justificativas já apresentadas e não conseguiram reverter o quadro de irregularidade sacramentando na decisão combatida. Sacramentado na decisão combatida. Os autos indicam que a atuação da beneficiária se destinou, na verdade, a intermediar a contratação de mão de obra, o que afronta o artigo 37.2 da Constituição Federal, além de caracterizar fuga aos limites de gasto com o pessoal estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal. Portanto, acolho as manifestações da assessoria técnica e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão combatida. Voto que está em discussão. Votação aprovada. Item 23, trata-se de ação de revisão de julgado proposta pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga com fundamento no artigo 73.4 da Lei Complementar Estadual 709.93 com o objetivo de desconstituir acordo da primeira Câmara que manteve decisão singular que julgou irregulares as contas do CEPREM referentes ao exercício de 2008 haja visto o aumento do déficit atuarial sem que o órgão adotasse as sugestões do atuário nos últimos anos. Relatório e voto disponibilizados. Em preliminar a ação foi proposta por parte legítima e é tempestiva no entanto não foi comprovado o requisito que a ela poderia dar suporte. Os argumentos apresentados e a documentação encartada nos autos apenas noticiam noticiam providências tardias adotadas pelo município de Tapetininga em relação ao pagamento de débitos previdenciários ao CEPREM e as regularizações do regime próprio de previdência social bem como da forma de amortização do déficit técnico procurando o autor sanar a irregularidade que ensejou a rejeição das contas da autarquia. Todavia tal documentação não se amolda aos requisitos legais doutrinários ou jurisprudenciais exigidos para documento novo. Diante do exposto voto pelo não conhecimento da revisão em apreço devendo o autor ser julgado carecedor do direito de ação. Pelo não conhecimento da ação é voto que está em discussão em votação aprovado. Tem 24 cuida de pedido de reexame interposto por José Carlos Rodrigues Adorno ex-prefeito de Herculândia contra a contra acórdão da segunda câmara que emitiu parecer desfavorável a aprovação das contas daquele executivo relativas ao exercício de 2012. A instrução é desfavorável. Relatório e voto disponibilizados em preliminar pressuposto em termos voto pelo conhecimento. Em discussão votação conhecido. no mérito às razões do recurso não são suficientes para afastar os desacertos verificados nos autos quais sejam insuficiência de arrecadação déficit orçamentário e financeiro este em patamar superior ao admitido por esta corte crescimento do endividamento do município abertura de créditos adicionais acima dos estabelecidos na LOA descumprimento do artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal e não pagamentos de precatórios dentre outros diante do exposto acompanho as manifestações convergentes da assessoria técnica do Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento do pedido de reexame mantendo-se inalterados os termos constantes do parecer recorrido. É o voto que está em discussão em votação aprovado. Com a palavra agora o conselheiro substituto Samy Furman. Senhora Presidente peço para relatar conjuntamente os itens 25 e 26 Perfeitamente. Ambos tratam de recursos ordinários interpostos o primeiro pela Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento Sanasa de Campinas o segundo pelo ex-presidente da Empresa Municipal de Saúde EMUS de Mongaguá. em relação a ambos os órgãos instrutivos da Casa convergem pelo conhecimento e desprovimento dos apelos. Preliminarmente conheço dos apelos conhecidos quanto ao mérito acompanho os órgãos técnicos da Casa mas gostaria de destacar uma das alegações da parte no item 26 em suas razões. Aduz a parte que o simples descumprimento em sua defesa que o simples descumprimento da lei quando não há intenção de alcançar fim reprovável sem prejuízo aos cofres públicos não basta para macular o certame licitatório. Eu gostaria de rechaçar com veemência essa alegação assim como faço em outros processos seja nas alegações de defesa seja na apresentação de razões recursais o descumprimento da lei nunca pode ser considerado algo simples quando muito pode se tratar de falhas formais que excepcionalmente possam ser relevadas mas nunca algo simples ainda mais se tratando dessas falhas aqui tratadas ausência de pesquisa de preços ausência de previsão orçamentária falta da devida publicidade que são potencialmente danosas ao erário e graves e suficientes para macular seja uma prestação de conta seja no caso um contrato ou seja ao contrário do que alega a recorrente e muitos outros jurisdicionados dessa corte de contas não é necessário haver concretamente um dano ao erário para que sua prestação de contas seu contrato seja considerado irregular basta haver falhas graves violações graves a uma norma legal ou regulamentar que tenha um condão de eventualmente causar um dano ao erário ou seja se o administrador assume um risco com suas condutas de gestão de gerar dano ao erário isso já é grave o suficiente para macular seja a prestação de contas seja no caso o contrato portanto acompanho órgãos técnicos da casa e voto pelo desprovimento todos os apelos voto que está em discussão em votação aprovado com a palavra agora o conselheiro substituto Márcio Martins de Camargo senhora presidente em conjunto itens 27 e 28 perfeitamente cuidam de embargos de declaração opostos pelo prefeito municipal de Vargem Grande Paulista contra acórdão preferido por este tribunal pleno que julgou improcedente recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou procedente a representação e irregular a licitação e o contrato celebrado com a empresa Copemac construtora limitada tendo por objeto a prestação de serviços de varrição conservação manutenção e limpeza com fornecimento de mão de obra materiais utensílios e equipamentos o relatório integral foi antecipadamente disponibilizado em preliminar conheço dos embargos conhecidos no mérito não há no voto embargado nenhuma das hipóteses legais admitidas para a oposição dos presentes embargos motivo pelo qual voto pela rejeição dos mesmos em discussão votação aprovada item 29 eu retiro de pauta para que possam apresentados novos memoriais a pedido da parte é regimental item 30 cuida de recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Orlândia contra a decisão que julgou irregulares a concorrência e o contrato celebrado entre a prefeitura de Orlândia e a espel engenharia limitada mantendo-se injustificada dentre outras falhas a questão referente à exigência de recibo de depósito de garantia como condição para realizar a visita técnica além de ter sido estabelecido um só dia e horário para a visita o relatório integral foi antecipadamente disponibilizado a instrução é unânime pelo conhecimento e não provimento em preliminar conheço do recurso conhecido no mérito uma vez que as razões do recorrente não descaracterizaram as irregularidades apontadas nos autos voto pelo não provimento do recurso nos termos e com as recomendações consignadas no voto que está em discussão em votação aprovado item 31 em exame ação recisória proposta pela prefeitura municipal de São Vicente em face de acordo um que negou o provimento a recurso interposto contra a decisão que por sua vez julgara pela irregularidade de concorrência a contratos subsequentes atos de despesas o objeto da contratação envolvia prestação de serviços de engenharia de trânsito e procedimentos relativos a administração e operação de serviços de informática para implantar sistemas computacionais e prestar assessoria técnica na elaboração e execução de cursos de treinamento para operação dos sistemas e equipamentos os fundamentos pelo não provimento do recurso foram que o edital exigiu comprovação de execução anterior da totalidade dos serviços contratados houve também incompatibilidade entre os orçamentos constantes da pesquisa de preço e o objeto licitado houve aglutinação indevida de serviços as exigências de habilitação econômico-financeira foram calculadas sobre o período total da contratação de 24 meses e previu-se a antecipação da apresentação de garantia para participar da licitação a prefeitura propôs a apresentação recisória e apresentou os novos documentos a secretaria de diretoria geral opinou pelo não conhecimento da ação porque a documentação encartada além de não se caracterizar como documento novo na literal acepção jurídica do termo não possui por si só qualquer eficácia sobre a prova produzida ou a decisão exarada tampouco assegura qualquer pronunciamento favorável nos autos é o relatório em preliminar embora proposta por parte legítima no prazo legal a ação recisória não merece ser conhecida a petição inicial da ação sequer preocupou-se em demonstrar a relação entre os documentos nela acostados e o conteúdo do acordo no atacado os documentos apresentados são absolutamente impertinentes ante o exposto acolho integralmente o entendimento da SDG e voto pelo não conhecimento da ação pelo não conhecimento da ação da prefeitura municipal de São Vicente eu voto que está em discussão em votação aprovado item 32 eu retiro de pauta também para a entrega de novos memoriais é regimental com isso encerramos a nossa pauta do dia antes de encerrar a sessão eu indago ao doutor representante do Ministério Público de Contas se há eventual interesse em vista específica de qualquer processo constante na pauta do dia senhora presidente o Ministério Público não tem interesse em vista específica de nenhum dos processos da pauta de hoje a palavra é livre aos senhores conselheiros não havendo quem dela queira fazer uso eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão boa tarde